Marcelão, muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. Como o senhor analisa as empresas mais endividadas com o atual cenário? Por exemplo, Ambipar e OceanPact. Então, se você pegar as empresas ali de... Eu acho que dá para incluir, dado que a pergunta é nesse nível. Se você pegar as empresas ali de infraestrutura elétrica, você tem todas as três consideravelmente bem alavancadas. Para tirar elas do caminho, para completar a resposta aqui, elas eu vejo como muito tranquilas, dada a forma de capitalização que a gente usa para projetos de infraestrutura ser menos oneroso na empresa final, dado que eu tenho ali um estilo de investimento que é conhecidamente de longo prazo e estruturalmente pesado, mas que tem um ativo da outra ponta que me faz não ter a necessidade de ficar preocupado com pagamento ou não pagamento daquilo aí no final, o que reduz consideravelmente o custo. Então, com operações como Neo Energia, Ômega Energia e Engie, zero preocupado. Com relação ao Ambipar, ela só tem comprado operações que vêm acompanhadas de... já operando. Ela não está comprando operação do zero, nem criando nada do zero, diferente do OceanPact, que é um outro caso que eu já explico. Naquele caso ali, o que acontece? Toda vez que eu compro uma operação, eu adiciono alavancagem, no caso, quando é na base do caixa e por aí vai, diferente agora. Agora a gente recebeu mais uma injeção de capital ali através de um sócio de uma SPEC. Então, aquilo ali deve aliviar consideravelmente a alavancagem em geral. Mas desconsiderando aquilo, toda vez que eu compro uma operação, como é que funciona? Eu tiro o caixa da minha operação, ou aumento o endividamento, de qualquer forma aumenta a alavancagem, ou reduzindo o caixa, ou aumentando a dívida líquida, tanto faz. E aí, quando eu aumento essa alavancagem, eu vou fazer o nível de alavancagem, eu faço o quê? Dívida líquida sobre EBITDA, que é a forma de ver o quanto eu estou gerando para o quanto eu tenho que pagar. Certo? Quando eu faço essa conta e eu estou comprando operações que já geram EBITDA, eu estou aumentando a dívida líquida e estou aumentando o EBITDA embaixo. Então, assim, a gente deve continuar, dependendo da proporção que é feita aquela compra, nessa faixa dos três vezes dívida líquida sobre EBITDA. Eu acho que é um momento ótimo para crescimento, dado a pressão toda que se tem com vai ter recessão, vai ter não sei o quê, você acaba pegando vários ativos ali com preço consideradamente abaixo do potencial, de modo que esse é o momento de ouro para quem está com caixa podendo comprar. Então, eu vejo como muito positivo, estou zero preocupado. Se você olhar a operação, dá um lucro cavalar, de modo que a despesa financeira não é nada que chegue perto de incomodar a gente ali. No caso do OceanPact, a gente tem um cenário onde eu compro o navio, esse navio é transportado para cá, é todo um embrólio, todo um rolo, e eu tenho a alavancagem garantindo aquela coisa. Então, assim, meu nível de alavancagem, a dívida líquida sobe, e o meu EBITDA não está respondendo. Por quê? Porque tem todo esse processo de traz navio, e bota para trabalhar, e engata no projeto, e aí o taxa de utilização. Quando eu pego o período de utilização mais baixa, eu apareço ali com uma alavancagem consideramente menor, pior, desculpa, maior alavancagem, pior para a operação. Por quê? Porque eu estou gerando menos EBITDA, meus barcos não estão sendo utilizados com tanta quantidade, com tanta... todos os que eu tenho disponíveis, de modo que eu estou gerando menos EBITDA para o endividamento, para pagar várias embarcações. À medida que eu vou chegando num nível, numa taxa de utilização mais casada com a minha realidade, aí vale lembrar, se eu estou crescendo e comprando embarcação, eu vou ter ali um período de encaixe das embarcações e das operações, que vai me deixar um pouco bagunçado, à medida que eu vou indo naquela direção, eu vou tendo uma melhoria de taxa de alavancagem, de dívida líquida sobre EBITDA, vou tendo uma melhoria da operação como um todo, num cenário pressionado, onde eu não tenho embarcações disponíveis para mais compra, deve ter cada vez mais trabalho para a gente. Nesse período agora, com baixa taxa de utilização, a gente já não vê despesa financeira, e mesmo num período de mais baixa taxa de utilização, mesmo com o dólar pressionado do trimestre passado, a gente ainda assim não vê propriamente um cenário que seja negativo para ela por causa de despesa financeira. Despesa financeira não é crescida, nada que vai matar a operação, nada que vai impedir lucro na operação. Então, se nesse cenário mais negativo eu já não vejo isso acontecer, eu não vejo porque teria problema com o segundo semestre previsto com taxa de utilização acima dos 89, 90%, certo? Eu devo melhorar consideramente a operação. Taxa de utilização aumenta o meu EBITDA? Não, aumenta a minha alavancagem. Então, claramente, não aumenta o meu endividamento. Então, claramente, vai melhorar a alavancagem da operação. Dado que a OceanPact tem a geração de EBITDA muito vinculada à taxa de utilização, a gente vê isso daí oscilar um pouco mais, um pouco menos constante do que operações como a Ambipar, por exemplo. Ela depende, por exemplo, eventualmente na área de setor de serviços dela, tem algum tipo de acidente com petróleo que acaba melhorando a operação naquele trimestre. Então, é uma coisa que é menos consistente e mais oscilante durante o período. Eu vejo a gente num período muito positivo para ela, um backlog gigantesco. Não acho que a operação está... Acho que ela aproveitou um momento positivo para dar uma crescida, uma esticada, de modo que agora a gente tem aquele período para começar a botar as engrenagens tudo certinho uma do ladinho da outra para poder rodar. Aquele período de esticada era necessário, era o momento de aproveitar, inclusive... Já toco nesse assunto. E agora a gente vai justamente arrumar a cozinha ali, botar tudo em ordem para poder justamente smooth sailing, sabe? Do tipo velejar tranquilo para o horizonte ali. Caso que foi feito com a Mills, diga-se de passagem. Se alavancou violentamente, aí começou a desalavancar à medida que o tempo passava. Hoje em dia a operação roda super bem. Tem uma outra operação que parece com Ocean Pax Oceania, alguma coisa assim, querendo entrar no mercado, querendo fazer IPO. Essa operação a gente vai poder assistir de camarote, uma operação que vai tentar uma captação para poder ampliar a operação comprando embarcação no mercado onde a embarcação vai estar ultra inflacionada e não vai ter embarcação para comprar. Acho que é... Vai dar uma lição boa do timing que a gente entrou e do timing que essa operação está entrando e vai dar justamente a clareza do porquê que a Ocean Pax deveria naquele momento acelerar violentamente no investimento agressivo e compra de embarcação e que agora já não é mais uma possibilidade de fazer isso sem pagar ultra inflacionado o valor das embarcações ou até encontrar as mesmas. Então assim, acho que vamos ver aí um emparelhamento bem interessante para entender o quão positiva está a operação da Ocean Pax e o quanto aquele período que a gente usou para crescer agressivamente foi interessante casado com a visão da gestão da empresa. Espero ter sido claro, Marcelão. e aí